Música Sou o cavaleiro, sou, eu sou o cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita o patrão chegou Sou o cavaleiro, sou, eu sou o cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita o patrão chegou Música Eu sou o rei da festa, o mago da mulherada O bruxo das novinhas, o pecado das casadas Na balada eu apavoro, bebo tudo que puder Ganhei o apelido, o capachorro das mulher É? Sou o cavaleiro, sou, eu sou o cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita o patrão chegou Sou o cavaleiro, sou, eu sou o cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita o patrão chegou Vem, 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 Pra todos os cafachorros no Brasil Vem, minha cafachorrinha Eu sou o rei da festa, o mago da mulherada O bruxo das novinhas, o pecado das casadas Na balada eu apavoro, bebo tudo que puder Ganhei o apelido, cafachorro da mulher É? Sou cafajé, sou Eu sou cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita O patrão chegou Sou cafajé, sou Eu sou cachorro, sou E quando eu chego a mulherada grita O patrão chegou Vem, vem, uou Vem, vem, uou Tá tudo liberado O patrão chegou Vem, vem, uou Tá tudo liberado O patrão chegou Vem, vem, uou Vem, vem, uou Tá tudo liberado O patrão chegou Vem, vem, uou Vem, vem, uou Tá tudo liberado O patrão chegou Tchau, tchau. Tchau.